Capoeira Capoeira não tem cor Capoeira tá na alma de quem ama a liberdade Liberdade de viver Sem sofrer por ninguém Viver a sua vida em paz, trabalhar e ser alegre Eu vou, eu vou Capoeira Vamos embora, vamos embora Capoeira Capoeira do Brasil Capoeira Asicante no amor Capoeira Eu vou agora Capoeira Pirimata chamando Capoeira Com palmeira e agogô Capoeira Eu vou, eu vou Alegria na capoeira Pra quem ama o coração Que se acha superior Alegria não vai ter Capoeira não tem cor Capoeira tá na alma de quem ama a liberdade Capoeira Liberdade de viver Sem sofrer por ninguém Viver a sua vida em paz, trabalhar e ser alegre Capoeira Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Capoeira Vamos embora, vamos embora Capoeira Capoeira do Brasil Capoeira Africano que mandou Capoeira Eu vou agora Capoeira Pirimata chamando Capoeira Com palmeira e agogô Capoeira Eu vou, eu vou Capoeira Capoeira do Brasil Capoeira Africano que mandou Capoeira Quero ver a Capoeira Capoeira O Chico quero jogar Capoeira Olá, vai lá, menino Capoeira Vai ver como é beleza Capoeira A Capoeira de Angola Capoeira E também de um jornal Capoeira 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 Capoeira